O Desclaro sediou ontem o terceiro Anime King. O evento reuniu apaixonados por desenhos animados e também pela cultura oriental. Foi uma oportunidade de trocar ideias e mostrar talento e habilidade. Corredores cheios de gente com um estilo bem diferente. O anime pode até ser desconhecido entre a maioria dos brasileiros. Mas entre essa turma aí, os desenhos japoneses têm lugar garantido. Ditam moda, tendência e muitas vezes até a cor do cabelo. Leiriane veio de Pirapora e para chegar a tempo do evento teve que acordar às 4 horas da manhã. A fantasia de colegial japonesa foi comprada pela internet. Para ela, desafios que valeram a pena. São poucos eventos que tem na região voltados de anime e mangá. Então compensa, é um prazer acordar cedo e estar aqui. Salas temáticas foram montadas no prédio de uma universidade. Bonecos feitos de papel impressionaram os visitantes. Nessa, os participantes puderam mostrar toda a habilidade nos jogos virtuais. E nessa outra, a tradição dos jogos de estratégia também teve destaque. Quase mil pessoas participaram do terceiro Anime King, o maior evento do tipo realizado no norte de Minas. E segundo o organizador, a adesão de participantes de outras regiões está cada vez maior. Nos primeiros eventos que tentaram surgir aqui em Montes Claros, o público se resumia a 50, 100 pessoas. Hoje a gente consegue até um público superior a 1.100 pessoas. O que mostra que a gente está conseguindo agregar tanto o público daqui de Montes Claros como o fora de Montes Claros, que a gente já recebeu e-mail de pessoal de São Francisco, que estava vindo, Pirapora.